A vacinação em combate ao Covid-19 para os idosos com 85 anos ou mais está sendo realizada em modalidade drive-thru aqui no Espaço Cultural da URCA e segue até esta sexta-feira das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde, um momento importante para posses de caudas. É importante, sempre que chega vacina a gente pode ir abaixando a idade das pessoas atendidas, é sempre bom, a gente fica satisfeito. O nosso desejo é que já pudesse ter sido vacinado pelo menos todos os idosos, acima de 60. Mas infelizmente não há vacina ainda para todos no Brasil, mas a expectativa é que isso possa, esse mês ainda, o governo possa conseguir essas vacinas e a gente fazer realmente um mutirão para atender essas pessoas. Mas hoje estamos aqui atendendo acima de 85 anos e falar para o pessoal ficar com tranquilidade para vir, vão ser hoje e amanhã, esse drive-thru, vai até as 5 horas da tarde, tem vacina para todo mundo, então não precisa ninguém correr, ficar preocupado. E realmente tem bastante gente aqui na fila agora, mas que as pessoas possam escolher uma outra hora melhor para vir, com mais tranquilidade, que vai dar tudo certo. Os idosos devem trazer documentos necessários. Já no caso dos acamados, os responsáveis devem procurar uma unidade de saúde da família mais próxima para fazer um cadastro e receber o atendimento em casa. A vacinação em domicílio para as pessoas que têm restrição de locomoção vai ser realizada provavelmente na semana que vem. Então nesse momento está sendo feito o levantamento de quem são esses idosos e na semana que vem as equipes de vacinação estarão atendendo em domicílio. Nós iniciamos também hoje a vacinação dos profissionais de saúde acima de 40 anos que comprovem vínculo de trabalho. Então a vacinação está sendo feita lá na policlínica hoje, amanhã, enquanto a gente tiver as doses para atender esse público. Esta etapa serve também para quem precisa da segunda dose da vacina. Se estiver no intervalo, então hoje também a vacinação é para a segunda dose dos acima de 90 anos que já receberam a vacina. Então pode procurar tanto o drive-thru como as salas de vacina. A segunda dose, estando respeitando o intervalo que é de 15 dias, que é o agendamento da carteirinha, está sendo realizado hoje também. A dona Araci, de 86 anos de idade, vem tomando todos os cuidados para se proteger e já está se sentindo melhor com a imunização de hoje. Só sai para, às vezes, ir na farmácia, agora que eu vim aqui, né, no médico, vou de carro, desço lá, sai, né. Sempre com o uso da máscara? Sempre. Bem, graças a Deus, muito bem. Doeu? Feliz, não doeu, foi muito bem. Maria de Lourdes também entrou na fila e recebeu tranquila a vacina. O cara está bem? Ótimo, né? Graças a Deus. Deus queira que faça mesmo o efeito e cure, né, é isso que nós esperamos da vacina. Continua fazendo a máscara, álcool, continua, né. Na companhia de Márcio Pinto, Angélica Zucauskas para o plantão. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma